No ano de 2010 existiu apenas uma sexta-feira 13, que caiu no dia 13 de agosto. Em 2011 também houve apenas uma sexta-feira 13, que caiu no mês de maio. E agora, em 2012, há muitos supersticiosos de cabelo em pé. 2012 é um ano com três sextas-feiras 13. A primeira foi no dia 13 de janeiro. A segunda, estamos vivendo exatamente hoje. E a terceira vai cair no mês de julho. A nossa equipe foi às ruas para saber como anda o pensamento dos rolandeses sobre esse dia. Joaquim, o senhor sabe que hoje é sexta-feira 13. O senhor tem algum receio desse dia ou não? Não. Isso aí é bobiça das pessoas. Eu sou um cristão. Antes eu tinha esse entendimento, né? Mas hoje eu discordo, porque isso aí não existe. Antigamente o senhor tinha receio, então? Tinha. Por que o senhor tinha receio antes? Porque eu não conhecia Jesus. Quer dizer, tendo fé em Deus, não tem problema nenhum? Não, nenhum, nenhum. Porque nada aparece. Só existe essas coisas, sombração, lubizona, essas coisas, só para a pessoa que não conhece Deus. Porque eu andava durante dez anos, duas horas da manhã, eu estava chegando em casa todos os dias. E eu rupiava onde diz que aparecia, mas nunca vi. Então, quando eu conheci a Jesus, eu comecei a discordar de tudo que não existe isso aí. Não. Não tenho. Nenhum? Nenhum. Nenhum medo por quê? Porque eu acho que a superstição é da cabeça da gente. É coisa da cabeça da gente. Você acha que hoje não vai acontecer nada de errado porque é sexta-feira 13? Deus quiser, não. Não, não, é um dia igual o outro, eu acho. É um dia bom, né? É o dia da sorte. Para mim, é o dia da sorte. Para mim, não tem diferença nenhuma. Mas nunca comentaram com a senhora que é um dia perigoso? Eles falam que sim, mas não, quem sabe é Deus, né? A senhora não liga para isso? Não, eu não. Para mim, é um dia igual os outros. Normal para mim. Boa sorte nesse dia, Blasco. Obrigado para você também. Nunca teve. Nunca teve? Não. Por mais que as pessoas falam que é um dia perigoso... Sim, mas isso é o povo, né? O senhor não acredita nessas superstições? Não, senhor. Nessas coisas eu não acredito. Nunca lhe aconteceu nada de errado numa sexta-feira 13? Graças a Deus. E tem os parianos. Eu nunca... Não tenho medo. A princípio, não. Não tenho receio nenhum. Nunca teve? Nunca tive. Tem muita gente que... Mas é bom não arriscar, né? Fazer as suas orações sempre é importante. É bom ter cautela. Sempre. Mas nada que influencia a vida no dia a dia, não. É um dia como qualquer outro e... Tomando as precauções normais, a gente vive tranquilamente. Não, não tenho, não. Não tenho essa superstição. Nenhum receio? Nenhum. Você conhece alguém que tem medo, receio desse dia? Tem, tem bastante gente que acredita nesse tipo de coisa, esse tipo de superstição, né? Não passa embaixo da escada e principalmente nesse dia fica com medo dessas coisas. Mas se você vê uma escada ali na frente, você passa embaixo tranquilo? Passa tranquilo, não tem problema não. Não, de maneira nenhuma. Todos os dias são iguais, não tem diferença. Nunca aconteceu nada de errado com você numa sexta-feira 13? Não, nunca aconteceu. Pra mim, todos os dias são criados por Deus. E o que faz a diferença é somos nós mesmos. Se todos os dias nós buscar a Deus, nós vamos sentir a presença dEle nas nossas vidas e vai ser um dia abençoado. Eu, por exemplo, hoje o meu dia começou muito bom. Já fiz compra, comprei o que eu queria, tô feliz, sinto a presença de Deus na minha vida. E até posso ajudar as pessoas que chegam até a mim com problema, porque eu sempre tenho uma palavra. Que bom, então. Todos os dias, graças a Deus. E continue sempre assim, viu Maria? Tá bom, obrigada.